Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e a luta com Borrachinha e Israel Adesane está próximo de acontecer, vai acontecer logo aqui no dia 26 de setembro, próximo sábado, e não é que eles já se encontraram, os dois já se esbarraram, Borrachinha já viajou lá para Abu Dhabi onde vai acontecer a luta na Ilha da Luta e eles já se encontraram, se esbarraram e eu vou passar para você aqui o vídeo deles se encontrando no hotel em que ambos estão hospedados olha o vídeo aí que eu vou passar para vocês, eles que falaram muito, tiveram bastante provocações aí Borrachinha falou muito que Adesane é um magrelo e eles se encontram, acabou sendo um encontro aí super divertido super descontraído, todos achavam aí que quando eles se encontraram aí o bicho ia pegar, ia sair aí faísca mas não foi nada disso, Borrachinha aí falou com ele, eles conversaram, deram risada e depois seguiram os seus caminhos mas melhor que minhas palavras é o vídeo, eu vou passar para você aí, olha o vídeo, confere pois é, eles que vão se enfrentar agora no próximo dia 26, Israel Adesane vai defender o seu cinturão aí dos pesos médios até 84 quilos pela segunda vez o nigeriano que está invicto em 19 lutas, ele tem 19 vitórias em 19 lutas como profissional de MMA enquanto o brasileiro Paulo Borrachinha também desafiante ao cinturão também está invicto na sua carreira aí profissional de MMA com 13 lutas e 13 vitórias, ok? então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de ver aí o encontro dos dois aí super divertido, super descontraído eu acho que isso só engrandece o MMA que tem crescido no mundo inteiro, ok? se você gostou, não se esqueça de se inscrever e dê o seu like para nos ajudar um grande abraço e fico com Deus!